Que vem de Yuna, de Final Fantasy, 10, palmas! Que vem de Yuna, de Final Fantasy, 10, palmas! Que vem de Yuna, de Final Fantasy, 10, palmas! Que vem de Yuna, de Final Fantasy, 10, palmas! Palmas! Eu adorava esse filme do Jimmy Neutron. Ah, eu adorava também. Alguém vinha de Jimmy Neutron? Lembra? Ai, obrigada, gente! Ai, nostalgia! Tanto amor! Ah, valeu, galera! É sempre bom, é sempre bom! Próxima participante é a Tari Belmonte, que vem de Chocobo, de Final Fantasy! Tá? É só 효las! Tem que ir de Yuna, de Final Fantasy, 10, palmas! Amém. Amém. Amém.